Isso lembra também que a pessoa foi muito insultada na escola. Houve um certo bullying pelo jeito da pessoa ser. Isso com certeza afetou sua autoestima. Bem, um outro ponto importante que aparece aqui é a pessoa sentir vontade de ter um relacionamento forte, um vínculo forte, afetivo com alguém. Um relacionamento amoroso forte, mas ela encontra muita dificuldade. O meio em que ela vive, talvez mais o meio das baladas, outros meios eu creio que seja diferente, ela encontra muitas pessoas querendo relacionamentos rápidos, casuais. E a pessoa se ressente de que não houve prosseguimento. Um tema que eu acho fundamental, quando é trazido aqui, é a pessoa não aceitar-se por completo. Ela vem com muitos preconceitos sociais, principalmente de cidades mais simples, conservadoras, ou enfim, algum ponto de vista que foi ensinado em casa ou em alguma instituição que aquilo está errado, que ela vai sofrer consequências se ficar nisso e que ela precisa curar-se, digamos assim, o mais rápido possível. Esses preconceitos sociais, e que ela sofreu também diretamente de várias pessoas, ela incorporou, ela incorporou como sendo algo natural. E ela mesma se recrimina, ela mesma não se aceita. Essa é uma situação muito séria, que precisa ser revertida. Também tem um outro motivo triste, que aparece aqui, que é quando a pessoa é portadora do HIV ou o seu namorado é portador. O que me anima às vezes, é que as pessoas com HIV se cuidam tanto e muitas vezes tem uma saúde melhor do que quem não tem esse vírus. Bem, eu gostaria de falar para aqueles que dizem que homossexualidade não é natural, que está comprovado na revista Superinteressante, um artigo científico com fotos, onde há homossexualidade entre todas as espécies animais. Enfim, isso não foi muito bem divulgado, isso não é muito bem falado, mas está lá. Então, vamos aceitar com naturalidade apenas o jeito de ser e isso não há problema nenhum. Eu acho que o maior problema para uma pessoa é ela ser estúpida e ela ser agressiva e dizer que ela é assim porque ela é e que vai ser e que os outros têm que engolir. Quem que você prefere? Um homossexual carinhoso ou uma pessoa dessa forma?